Música Olá, você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mais de 60% da população que vive na zona rural do Pará não tem acesso a telefone fixo ou celular. Pará está entre as localidades com maior índice de trabalho infantil de toda a região norte. A Anvisa proibiu a fabricação, distribuição e comercialização de remédios utilizados para o tratamento do glaucoma. Conheça os principais itens de segurança em brinquedos para crianças, os encantos de ponta de pedras na ilha do Marajó. E na entrevista de hoje vamos falar sobre interrupção de serviços públicos. Hoje é quarta-feira, 9 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de comunicação. Mais de 60% da população que vive na zona rural do Pará não tem acesso a telefone fixo ou celular. E quando se fala em internet, esse número sobe para 85%. Um projeto desenvolvido pelo Laboratório de Engenharia da Computação da UFPA busca levar o acesso à comunicação a essas pessoas. Você já se imaginou sem celular, telefone fixo ou internet? Por mais comum que essas comunicações sejam hoje, muita gente vive sem. No Pará, 63% da população rural não tem acesso a telefonia, seja ela móvel ou fixa. Um número de 2 milhões de habitantes. Quando se fala em acesso à internet, o número é ainda maior. 85%. Cerca de 2 milhões e 800 mil habitantes. Os números são alarmantes e se referem à falta de uma comunicação básica. Ou seja, a pessoa que está na zona rural não pode sequer ligar para pedir ajuda. O projeto Celco é um projeto para levar tanto a telefonia quanto a internet para comunidades, principalmente na Amazônia, que não possuem esses serviços, por serem normalmente isoladas, por serem de um pequeno número de habitantes e aí não há um interesse comercial das operadoras. O projeto Celco tem hoje um piloto que seria em Acará, na verdade na comunidade Boa Vista do Acará, também em Itabocal, em Irituia e na Floresta Nacional de Cachuanã, em Melgaço, que é o município que está com o menor IDH do Brasil. Então a proposta é que a gente comece com esses três pilotos para identificar situações onde a comunidade não tem, por exemplo, nem energia elétrica e aí a gente tem que dotar não só do serviço de telecomunicações, mas também da energia elétrica, com energia solar, por exemplo. A ideia é levar o projeto a lugares onde o índice de desenvolvimento humano é baixo. O piloto foi implantado na comunidade de Boa Vista, no Acará. A comunidade se situa a seis quilômetros de Belém, logo atrás da Ilha do Combo. Nós tivemos que fazer cálculos de lá, simedições e tudo mais, para poder levar, primeiramente, a internet à comunidade, ao porto da comunidade. E através dali, através desse link, a gente conseguiu prover a internet, não somente para o porto da comunidade, como uma associação que fica a dois quilômetros do porto. E o piloto Celcom nós instalamos, fizemos a instalação do sistema e, através desse link, a gente consegue fazer não somente as ligações internas dentro da rede do Celcom, como as ligações externas, o que significa que os moradores da comunidade que antes não conseguiam nem acessar a telefonia celular, eles conseguem hoje, além da rede do Celcom, que é o sistema de telefonia móvel, como fazer ligações externas também. Por exemplo, o morador da comunidade já consegue se comunicar com algum parente, algum amigo aqui de Belém. O projeto que leva a acessibilidade é fruto do trabalho de uma equipe afinada. Nós temos duas antenas, elas estão configuradas para que sejam comunicadas uma com a outra e a ideia dessa comunicação é justamente fazer com que se possa transferir dados de internet de uma antena para outra antena. Nós temos locais que têm antena, que têm internet e locais que são mais distantes e não é viável para que se envie internet de um local para outro usando cabos que sejam muito longos, por exemplo. Então, a gente está utilizando antenas, que é uma forma mais viável de a gente fazer essa comunicação e dessa forma a gente acaba transmitindo, a gente acaba fazendo transferência de dados, transferência da comunicação de um setor da cidade, por exemplo, Irituia, que é a região alvo do projeto. A gente consegue levar a internet para eles e conseguimos levar a internet também para Itabocal, que é a comunidade que fica mais no interior, por meio desse enlace de rádio. O software nasceu no talento de Vitor. A tela parece confusa, mas ele tornou tudo mais simples para que qualquer pessoa possa usar. Esse é um software de gerenciamento de usuários e de crédito do Projeto Selcom. Eu, junto com outros membros do Projeto Selcom, fizemos esse software para que nós possamos limitar o tempo que um usuário pode usar o sistema. Sem isso, um usuário poderia capturar um canal de comunicação do nosso sistema por tempo indeterminado. Com esse software, uma quantidade limitada de crédito é adicionada para cada usuário. Esse sistema de adicionamento pode ser feito manualmente, com alguém adicionando, por exemplo, meia hora para um usuário, ou pode ser feito por agendamento. Mensalmente, em determinado dia do mês, o usuário vai ganhar determinada quantidade de crédito. Para o Projeto Caminhar, são necessários celulares. A equipe também pensou nisso. Nós fizemos algumas campanhas, procuramos algumas entidades para que pudessem nos ajudar a arrecadar celulares. Então, nós conseguimos algumas doações de celulares. Só que nessa rede, nesse caso, qualquer tipo de celular pode ser utilizado. Só que, de preferência, nós utilizamos celulares como esse, que são baratos. Pessoas consideram como defasados, então poderiam ser utilizados na rede. Então, eles seriam totalmente utilizáveis dentro da rede do Celcom. Nós também recebemos doações de chips, e qualquer chip pode ser caralhado dentro da rede. Nós fizemos um padrão de números, e esses números são identificados em cada aparelho. Então, a partir disso, nós conseguimos realizar as ligações para cada usuário. O que se busca aqui não é apenas montar um projeto de engenharia, mas desenvolver o projeto junto com a comunidade, garantindo, assim, cidadania. Os projetos de inclusão digital na Amazônia, eles já mostraram, a experiência indica, que não basta levar tecnologia até uma comunidade. E o Celcom, ele não é apenas a tecnologia. Então, para lhe dar um exemplo, a gente espera que esse conceito de rede comunitária, ele seja capaz de dotar as próprias comunidades com autonomia para gerenciar suas redes. Então, uma comunidade, por exemplo, pode organizar a sessão de créditos para os seus usuários, levando em conta, até mesmo, nota se um aluno está indo bem na escola, ou ele também pode, a própria comunidade, optar por se a pessoa está acompanhando, por exemplo, uma campanha de vacinação, ou se as mulheres estão fazendo, por exemplo, o programa de prevenção. E aí, tudo isso está sendo planejado no Celcom para que seja gerido pela própria comunidade. A Justiça Federal condenou o ex-prefeito de Belém, do seu Mar Gomes da Costa, ao pagamento de multa de 100 mil reais por destinação irregular de verba pública e ainda teve suspenso seus direitos políticos por cinco anos. A sentença foi publicada no final de outubro, mas divulgada pelo Ministério Público Federal nesta terça-feira. A decisão cabe recurso. Do seu Mar Costa foi condenado por fraude processual pela utilização de 1 milhão e 300 mil reais em recursos da saúde para a compra de veículos para a Guarda Municipal da capital paraense. Pelas mesmas irregularidades, foram condenados a ex-chefe de gabinete e ex-chefe de comunicação social da Prefeitura de Belém e os secretários de administração e de saúde durante a gestão do prefeito, aliás, do ex-prefeito, que também foram multados e tiveram seus direitos políticos suspensos. Os recursos em verbas transferidas pela União ao município teriam que ter sido inteiramente destinados às ações e serviços de vigilância epidemiológica e sanitária. E agora vamos falar de saúde. Mais de 1.500 pessoas estão na fila de espera para receber a doação de órgãos no Pará. De janeiro a julho deste ano, 30 transplantes de rins foram feitos. De acordo com a Secretaria, no Estado do Pará, apenas três tipos de transplantes são realizados. O transplante de medula óssea, de córneas e de rins. Apesar da restrição nos tipos de transplantes existentes no Estado, o número de pessoas que aguardam por doação ainda é grande. Segundo a SESP, este ano, apenas cinco transplantes de rins foram feitos a mais que no ano passado, enquanto 460 pessoas esperam pela doação do órgão. Já o transplante de córneas foi realizado em 37 pacientes e mais de 1.100 pessoas permanecem na fila de espera. Sobre a doação de medula óssea, os números são ainda maiores. 132.089 pessoas estão cadastradas para receber o transplante e cerca de 150 pacientes estão na fila para doação. Os moradores de comunidades ribeirinhas e pesquisadores de Altamira, no sudoeste do Pará, estão preocupados com a situação da seca no rio Xingu, que já estaria prejudicando a pesca na região. Segundo a população, a seca ocorre desde o início do funcionamento da hidrelétrica de Belo Monte. E em nota, a Norte Energia informou que cumpre rigorosamente o que foi determinado na licença de operação expedida pelo Ibama para as vazões mínimas que devem ser liberadas para a Volta Grande do Xingu. Os ribeirinhos relatam dificuldades para sobreviver da pesca na região. Na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas conversa com Larissa Cristina sobre a interrupção de serviços públicos. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Esse assunto chama muito a atenção da população, principalmente porque fere um dos direitos fundamentais. O doutor Paulo Barradas está aqui no estúdio com a gente para falar um pouquinho sobre isso. Se você tiver temas para sugerir para a gente, também perguntas sobre o assunto de interromper esses serviços públicos, você pode mandar para o nosso WhatsApp, que é o 988023444. Doutor Paulo, deixa a gente entender. Quando este serviço público, por exemplo, como energia, água, ele está sendo prestado para mim e ele é interrompido de alguma maneira, eu tenho algum direito em cima disso? Claro que tem direitos. O serviço público, ele constitucionalmente, ele se rege pelo princípio da continuidade. Então, ele não pode ser interrompido sem uma justificativa muito convincente. É possível que essa interrupção se dê por falta de pagamento? Até é possível. Mas a empresa tem que exaurir todas as formas de recebimento, porque ocorrem urgências econômicas na vida das pessoas e, por vezes, as pessoas precisam dispor daquele dinheiro naquele momento para pagar outra coisa e deixam a dívida para o outro mês. A empresa não pode simplesmente chegar lá e cortar. Aliás, essa situação de serviço público prestado por empresa privada, a empresa privada é igual a mim. Por que ela pode romper o contrato e eu não posso romper o contrato sozinho? Então, isso juridicamente não tem fundamento nenhum. Isso só acontece com as empresas prestadoras de serviço público e acontece porque as agências reguladoras são muito fraquinhas, não dizem ao que veio, ao que vieram. Elas, na verdade, não prestam o serviço que deveriam prestar. E aí faz o quê? Começa a deixar passar uma série de barbaridades e vai culminar num judiciário superlotado de demandas contra essas empresas. A empresa de energia elétrica aqui em Belém, ela deixa a desejar em vários pontos. Detalhe, isso é um monopólio. Se eu não quiser o serviço prestado por esta empresa, eu não tenho outra empresa para optar. Tem que ser ela. Isto me é imposto. Ora, e o serviço é público, hein? Ela tem agora contratado umas terceirizadas que têm feito barbaridades piores em nome delas. A energia elétrica falha. Quando ela vem, queima equipamento na minha casa, eu faço a reclamação, a empresa vai lá, a terceirizada vai lá na sua casa para constatar em loco. A empresa não marca, aparece do nada. Se a pessoa não tiver, ela vai embora, tem que fazer uma nova reclamação. Então, um serviço de péssima qualidade, muito mal prestado por empregados que não são treinados. Enfim, se a ANEL fosse digna do preço que a gente paga pela energia elétrica, a Agência Reguladora, a Agência Nacional de Energia Elétrica, se fizesse jus ao dinheiro que recebe, o padrão seria outro e metade, eu diria que 70% dessas terceirizadas não estariam prestando esse tipo de serviço porque não tem o mínimo talento para isso. Doutor Paulo, nesse caso de interrupção no fornecimento desses serviços básicos, é necessário que essa empresa me avise previamente? É a chamada, né, o aviso prévio que vem na conta de energia ou de água? Isso, há que ter uma informação. Há informação do pagamento do débito no final do mês, não foi pago, tem um reaviso e depois tem que ter um aviso de corte. Olha, vamos cortar a sua luz no prazo tal se você não pagar. Mas esse aviso tem que ser com respeito, devido respeito do consumidor. Não pode ser com o empregado da terceirizada que passa na sua casa. Olha, eu preciso do boleto do dia tal, se não tiver o boleto do dia tal, eu vou subir e vou cortar a sua luz. Isso é uma agressão, isso é um constrangimento. Infelizmente, a empresa que presta esse tipo de serviço, Zinho, de terceira, de quinta, não conhece o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor que diz que o consumidor não pode ser constrangido na cobrança de seus débitos. Ele tem que ser tratado com respeito e respeito é tudo o que falta. Tanto por parte da empresa principal que presta o serviço, que é dona da concessão, que é única, quanto pelas empresas terceirizadas, que em seu nome prestam alguns serviços. O consumidor tem que ser respeitado, a empresa vive do consumidor e, se assim, a prestadora não entender, sai e deixa o lugar para quem sabe fazer. Agora, doutor Paulo, inclusive, essas datas de chamado reaviso diminuiu para cerca de 10 a 15 dias. O funcionário da empresa, da concessionária de energia ou de água, já está na porta da casa querendo interromper o serviço. É legal esse prazo? O direito, ele não estabelece, a lei não estabelece um prazo em dias ou em horas, mas ela fala de razoabilidade. O prazo tem que ser razoável para que o consumidor possa ser cientificado daquele débito e tentar resolver. Um prazo hábil para que ele resolva a sua pendência financeira. Pendência essa que pode nem existir. Eu tenho ultimamente recebido casos de pessoas que são consumidores residenciais e que têm recebido na sua casa faturas de 5 mil, de 3 mil, de 7 mil. Isso é um absurdo. Isto aí é falta absoluta de competência para prestar serviço. Serviço de natureza pública extremamente importante. Enquanto isso, repito, a Agência Nacional de Energia Elétrica silente, calada, concordando com todas essas barbaridades, porque ela existe, para evitar essas barbaridades. Então, fazer o quê? Ir a juízo. A empresa que lhe cobra 3 mil reais de energia elétrica, 5 mil reais de energia elétrica, ela tem que provar que você deve tudo isso. E como é que ela prova? Ah, eu fui lá no seu registro e achei um gato. Sim, tinha alguém, foi feita uma perícia disso? Houve uma determinação do juízo para isso? Não, fomos nós que fomos lá e fizemos. Ei, peraí, quer dizer que eu estou contratando com uma empresa que faz a perícia a favor dela e eu sou obrigado a pagar? Isso não tem o mínimo fundamento legal. Isso é típico de países de terceiro mundo onde qualquer tipo de serviço por qualquer preço está bom que ninguém vai reclamar. Quer dizer que o consumidor pode recorrer em qualquer situação? O consumidor deve recorrer nessas situações onde ele é exposto a um constrangimento. O consumidor deve buscar os PROCONs, deve buscar a delegacia de crimes contra o consumidor quando for o caso. E mais importante, deve buscar o juízo. Deve buscar o juízo, inclusive pedindo a suspensão do corte, a suspensão do pagamento de cobranças absurdas, a suspensão de pagamento quando há um aumento brusco na sua conta de um mês para o outro. Eu não comprei nenhum equipamento. Muito ao contrário, está todo mundo reduzindo seus equipamentos eletrônicos, está todo mundo buscando os mais econômicos, até lâmpada, está todo mundo passando para LED e a energia elétrica só aumenta, aumenta, aumenta. Então tem alguém me roubando, evidentemente. E a gente tem que buscar o judiciário para botar os pingos nos is porque o dinheiro do consumidor é suado, é trabalhado. Ninguém aqui está sendo investigado pela operação Lava Jato para estar distribuindo dinheiro aí. O consumidor trabalha, é sério e exige, e merece e exige todo o respeito que lhe é devido. A gente aproveita para ressaltar que inclusive essa semana o Ministério Público do Pará convocou a Concessionária de Energia do Estado justamente para fazer o julgamento de muitos processos que tem dentro do Ministério Público contra essa empresa. Ou seja, o consumidor tem que ficar atento a qualquer irregularidade, né, Dr. Paulo? Sentir lesado. Basta procurar primeiro a Concessionária de Energia para poder esclarecer e depois sim os PROCONs? Exato. Até porque quando se vai para uma outra esfera como o PROCON, como Justiça, tem que se comprovar. Olha, eu tentei de tudo para resolver. A empresa não está tendo vontade de resolver. Ela quer só verificar os interesses dela de faturamento, de melhorar mais, de justificar para os seus acionistas um lucro exorbitante, mas ela não quer fazer o justo. Então, a primeira saída é buscar a empresa. Eu quero lhe dizer que infelizmente no Brasil as empresas que são reguladas por agências nacionais, Energia Elétrica, Telefonia e por aí vai, são as campeãs, aviação civil, são as campeãs de reclamação na Justiça. Isto demonstra que as agências nacionais não têm por que existir, porque se for para não fazer nada, fecha as agências, vai ser mais econômico, a gente não vai ter, o consumidor não vai ter que ir a juízo mesmo, vai a juízo e a gente briga na Justiça, talvez fosse mais econômico em tempos de crise, deixar, fechar essas agências reguladoras, porque na prática não tem feito nada. Tá certo, doutor Paulo, a gente agradece a sua presença aqui, eu aproveito para lembrar então, se você tiver qualquer dúvida a respeito desse assunto ou também quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, o nosso WhatsApp é o 988023444. Marcos, agora eu volto com você. Obrigado Larissa, obrigado professor Paulo. Cerca de 70 indígenas ocuparam na manhã desta terça-feira a sede do Ministério da Saúde aqui em Belém. Eles reclamam das condições precárias de saúde nas aldeias e reivindicam a nomeação de um indígena para a coordenação da Secretaria Especial de Saúde Indígena. 19 etnias participam do protesto que ocupou por cerca de 20 dias o prédio da CESAI em Belém e pede a troca imediata no comando da Secretaria. Os indígenas pedem ainda a participação na escolha da nova direção e maior transparência nos investimentos nas aldeias além de protestarem contra a PEC 55 que limita gastos do governo federal por 20 anos. Ainda de acordo com eles nenhum órgão federal se posicionou sobre as reivindicações e a ocupação vai ser mantida por tempo indeterminado. E vamos falar de trabalho infantil. Segundo dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos o estado do Pará está entre as localidades com maior índice de trabalho infantil de toda a região norte. De acordo com o Diese das 2 milhões e 100 crianças e adolescentes paraenses entre 5 e 17 anos mais de 220 mil já estão trabalhando e boa parte sem remuneração. Segundo a legislação brasileira crianças de até 14 anos incompletos são proibidas de exercer qualquer tipo de trabalho. Já as crianças acima de 14 podem trabalhar somente como aprendiz enquanto os adolescentes acima de 16 anos podem ter um trabalho regular desde que atenda as recomendações do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na tentativa de diminuir esses índices o Fórum Paraense de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalho do Adolescente lançou ontem um plano estadual de erradicação contra o trabalho infanto-juvenil. O plano conta com 20 instituições governamentais e não governamentais e irá orientar 87 dos 144 municípios paraenses que lideram o ranking do trabalho infantil. Entre os objetivos do plano também estão direcionamento de ações de comunicação mobilização social e o incentivo ao fortalecimento da família. O Estado do Amapá registrou em 2015 a sexta maior taxa nacional de estupros no Brasil. Segundo o 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública o Estado do Amapá registrou 37,3 casos para cada 100 mil habitantes. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Justiça e mostram um total de 286 casos registrados no ano passado no Amapá. Já em 2014 o número teve um aumento e ficou em 343 registros. Apesar da queda de 57 casos de 2015 em comparação a 2014 o estudo mostra que não é possível afirmar a redução de casos de estupros no Estado. E você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens basta enviar mensagens pelo nosso WhatsApp o número é 98802 3444 E você acompanha ainda nesta edição a Anvisa proibiu a fabricação distribuição e comercialização de remédios utilizados para o tratamento do glaucoma conheça os principais itens de segurança em brinquedos para crianças e os encantos de ponta de pedras na ilha de Marajó. E voltamos com o Nazaré Notícias agora falando sobre saúde A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa proibiu a fabricação distribuição comercialização e uso do medicamento glucosamina com drutina que estava sendo utilizado para o tratamento de glaucoma O Nazaré Notícias alerta sobre sintomas e tratamentos adequados da doença Ele pode trazer dores e incômodos nos olhos náusea e vômitos olhos inchados e vermelhos ou simplesmente não apresentar nenhum sintoma A causa do glaucoma o oftalmologista Ricardo Mouta explica A causa dele é a dificuldade da drenagem do moracoso normalmente ele tem a drenagem esse líquido ele circula dentro do olho e ele que devido a dificuldade de drenagem nesses pacientes que tem glaucoma ele aumenta a pressão dos olhos levando ao glaucoma Então existem drogas para diminuir a produção do moracoso e existem drogas para aumentar a drenagem dele De acordo com a Associação Mundial do Glaucoma 65 milhões de pessoas são acometidas pela doença O glaucoma também é o responsável pela perda de visão de 4,5 milhões de pessoas no mundo inteiro A doença costuma aparecer logo após os 40 anos e precisa ser diagnosticada imediatamente Eventualmente pode ocorrer a ocorrência de mudança de grau com frequência que não é uma coisa natural não é normal a mudança de grau com tanta frequência o grau dos óculos pode ocorrer pode ocorrer um lacrimejamento ou pontada nos olhos mas normalmente não tem sintomas muito característicos por isso que é fundamental a consulta oftalmológica de rotina anual em especial nos adultos para poder detectar e tratar isso a tempo a ponto de não deixar avançar e levar lesões maiores na visão É importante ficar atento se a pessoa tiver mais de 40 anos casos de glaucoma na família ou for negra fatores de risco para a doença mas o glaucoma pode aparecer inclusive em crianças O glaucoma congênito ele ocorre como o nome já diz congênito é adquirido durante a gravidez então o bebê já nasce com alterações características dele normalmente os olhos são olhos aumentados é um olho que em vez de estar transparente é mais esbranquiçado fica avermelhado a criança chorosa que muitas vezes causa dor também então dá para detectar bem logo pouco após o nascimento já dá para detectar o agudo também não é tão frequente mas é bem característica dele é dor intensa uma perda de visão grande que se não for tratado logo pode levar a perda severas mesmo com rapidez é o olho bem vermelho às vezes pode dar até vômitos náuseas mas não é menos frequente o glaucoma crônico que não tem sintomatologia característica e só detectado pelo próprio oftalmologista mesmo da importância da consulta regular com profissional que tem formação para avaliação dos olhos que é o médico ou oftalmologista para cada caso um tratamento específico mas que precisa ser feito de imediato para não afetar a visão varia de caso para caso normalmente é o uso de colírios que pode precisar um colírio ou dois ou mais colírios que aí dependendo também pode ser um colírio com uma droga só ou associação de drogas depende de cada caso depende de cada caso os casos que não venham a responder ao colírio no glaucoma crônico que é o mais comum você pode partir para outros tratamentos como laser como cirurgias e como implante de válvulas também que são os casos mais graves de válvulas dentro do olho para drenagem do moracoso para tratar adequadamente deve-se sempre procurar o oftalmologista e não usar remédios sem prescrição médica A recomendação não só para ela que foi proibida mas para qualquer suplemento é você não deve usar sem orientação médica no caso da glucosamina nesse sentido que ela não tem nada comprovado e para outros vale também até a orientação fora até da oftalmologia para qualquer suplemento que vá se tomar ter a devida prescrição médica e orientação médica não se tomar por conta própria porque ele pode causar outros tipos de problemas Encerra na próxima sexta-feira dia 11 o prazo final do desconto para o pagamento do IPVA para os carros com finais de placas de 79 a 99 e que não tenham multas de trânsito segundo o Código de Trânsito Brasileiro transitar com licenciamento atrasado é infração gravíssima O Departamento de Trânsito do Estado do Pará lembra que o prazo final do pagamento do licenciamento de veículos com placas de finais 79, 89 e 99 termina nesta sexta-feira dia 11 Após esse prazo os donos dos veículos estarão sujeitos a multa e sete pontos registrados na Carteira Nacional de Habilitação O boleto do licenciamento pode ser pago em qualquer casa lotérica e nas agências bancárias Os donos dos veículos que ainda não receberam o boleto para o pagamento podem emitir a via através do site do órgão que é www.detran.pa.gov.br além de outros serviços A Universidade do Estado do Pará divulgou a mudança na data da prova da terceira etapa do programa de ingresso seriado o PRIZE devido à alteração no calendário de provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2016 e para que as provas não coincidissem os optantes do PRIZE realizarão a prova objetiva e de redação em 11 de dezembro Com a mudança no cronograma do PRIZE os exames habilitatórios do processo seletivo 2017 o PROCEL passarão para os dias 18 e 19 de dezembro Já as provas do habilitatório de música do PRIZE seguem fixadas para o próximo domingo Todos os detalhes dos processos seletivos estão disponíveis no site da UEPA E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia Na cidade de Santa Maria do Pará no Nordeste paraense a quinta-feira tem previsão de céu encoberto por nuvens com chuva a qualquer momento do dia A temperatura pode variar entre 22 e 33 graus No município de Cametá no estado do Pará o dia será chuvoso Amanhã começa a ensolarada com possibilidade de chuva à tarde A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima pode chegar a 32 Já em Coruatá no estado do Amazonas o dia amanhece nublado com pancadas de chuva forte no fim da tarde Os termômetros marcam a temperatura mínima de 26 graus e a máxima de 36 Com a proximidade do Natal vamos falar de segurança para as crianças O Inmetro fiscalizou brinquedos comercializados em Belém e nesta reportagem vamos conhecer os principais itens de segurança e os cuidados que se deve ter na escolha desses brinquedos antes de presentear uma criança São muitos os brinquedos variados no tipo tamanho e para a alegria dos pais nos preços também Mas olhar só o preço não deve ser medida Muitas vezes o barato sai caro e o Inmetro orienta O problema todo é que essas pessoas elas não estão comprando mais os brinquedos em lojas idôneas onde emitem recibos notas fiscais e outros documentos que comprove um momento em que a criança sofreu algum risco à sua saúde Então ele vai ter os dados como o endereço do fabricante o CNPJ o saque do telefone e outros E o brinquedo comprado na rua ele não tem nenhuma garantia ao cliente Na hora de comprar brinquedos para as crianças nesse dia 12 de outubro é importante a atenção para não acabar com a brincadeira Ele precisa prestar atenção na marca do fabricante no selo se ele está na língua portuguesa porque esses brinquedos que vêm na língua inglesa são todos piratas ele não tem tradução então você já caracteriza quando o brinquedo está na língua inglesa ou em qualquer outra língua espanhola italiana o brinquedo se torna pirata e você tem que ver também a faixa etária da criança que é importante porque muitas vezes o pai e a mãe compram o brinquedo mas não verifica que ele está dando aquele brinquedo e não verifica também aquela faixa etária que é proibido para crianças menores de 3 anos é quando ocorrem os sinistros os acidentes de consumo com uma criança que engole uma perna de brinquedo uma criança que se enfoca num barbante e uma criança que engoliu uma bateria ou um ímã de um brinquedo então esses brinquedos na hora de comprar ele tem que ser prestar bastante importância a essa faixa etária pois ela não pode ser dada a uma criança menor de 3 anos sim observa de acordo com a idade da criança tem o selo do imenso se tem o selo não oferece nenhum tipo de perigo para a criança de acordo com a idade é ciente preste atenção nesses detalhes aqui no Pará o Imetro intensifica as fiscalizações dos brinquedos em datas comemorativas como o Natal e agora o Dia das Crianças em uma semana de operação seis empresas foram autuadas isso porque apresentavam irregularidades que prejudicam o consumidor e principalmente as crianças as autuações elas vão ser da forma seguinte o empresário que vendeu esses brinquedos com algum problema no Imetro ele tem dez dias para apresentar nota fiscal lá na repartição pública se ele não apresentar ele vai ser autuado juntamente com o próprio fabricante que fabricou esse brinquedo porque o prazo de comercialização para fabricante importadores e comércio varejista acabou em dois mil e dez então nós estamos fazendo essa fiscalização que é uma fiscalização de âmbito nacional é uma operação especial ao Dia das Crianças em todos os comércios que vendem brinquedos como lojas shopping center comércios pequenos no centro da cidade então é importante falar isso ao consumidor que essas lojas não ficarão impunes elas com certeza serão autuadas na forma da lei a multa podendo ir de 100 a um milhão e meio de reais e agora vamos falar de poupança para quem inverte em caderneta de poupança é importante ter conhecimento dos percentuais de juros do mercado de capitais e algumas perguntas devem ser respondidas os juros baixos da caderneta de poupança desanimam quem quer guardar um dinheiro é viável poupar existem outros investimentos conheça as vantagens e desvantagens da poupança e dos fundos de investimentos muito se fala sobre poupança e fundos de investimento mas qual é a função de cada um a poupança ela é para o curto prazo para a emergência eu diria que é o primeiro investimento que todo mundo deve fazer antes de pensar em aposentadoria trocar de carro qualquer objetivo que você tenha de investimento o primeiro é a emergência você pode ter uma doença na família ter uma emergência realmente séria no seu imóvel ou perder o emprego então o primeiro é poupança essa é a função da poupança não tem outra e aquele primeiro dinheiro o mais curto geralmente as pessoas guardam até seis meses de salário de renda mas que isso não adianta mais a poupança o fundo de investimento que a gente diz o fundo mas na verdade são diversos são muitos é como você falar de carro carro existem dezenas de tipos de carro diferentes então quando a gente trata de fundos a gente generaliza um produto que tem características diferentes ele pode ser de curto prazo de longo prazo ele pode ser lastreado em renda fixa ele pode ser lastreado em ações ele pode ter uma série de combinações que a palavra genérica fundo pode acabar enganando quem não conhece então tem um objetivo que o adequado seria fazer por exemplo um investimento num fundo de renda fixa como você não sabe a diferença e trata genericamente fundo você pode acabar comprando no banco um fundo lastreado em ações que é um perfil completamente diferente sem nem você saber a baixa remuneração da poupança desanima e muitas vezes fica a dúvida se vale ou não a pena investir o que acontece é o seguinte durante algum tempo o Brasil viveu uma aberração econômica nós temos uma coisa que se chama tripé do investimento todo investimento tem rentabilidade segurança e liquidez a segurança a gente chama que é a oscilação a volatilidade as pessoas atribuem muito a perder todo o dinheiro não é isso pode até ocorrer no Brasil assim nós tivemos um período que as pessoas tinham alguns investimentos com rentabilidade liquidez e segurança isso não existe no mercado financeiro você sempre perderá em um deles no caso da poupança a gente fala mas eu perco na rentabilidade perde realmente é você sempre vai perder em uma ponta do tripé no caso da poupança é a rentabilidade mas você tem o que a liquidez e a segurança fundos de investimento são completamente diferentes da poupança mas são viáveis de acordo com a necessidade e perfil da pessoa que quer investir vamos imaginar que você tem uma despesa daqui a três anos que é líquida e certa você terá uma despesa pode ser por exemplo a compra de uma casa você daqui a três anos pretende dar entrada numa casa você não pode ter uma oscilação nesse dinheiro você pretende você já sabe que vai precisar por exemplo de 30 mil reais para dar entrada na casa então você não pode colocar num fundo ou em qualquer outro investimento que tenha uma volatilidade alta porque você pode ter esses 30 daqui a três anos você pode ter 40 mas você pode ter só 20 então um fundo de renda fixa ele é muito adequado a esse tipo de objetivo você sabe que ele remunera não muito mais que outros produtos mas você sabe quase que com certeza quanto vai ter ali a oscilação é muito pequena o cenário remete a um dos grandes clássicos da literatura brasileira chove nos campos de cachoeira embora narrando seu enredo em cachoeira do arari da auxílio jurandir descreve o arquipélago do marajó com intensidade de um marajoara nesta reportagem de Maira Leal você vai conhecer Ponta de Pedras a cidade natal de um dos cânones da literatura amazônica da auxílio jurandir cenário das obras chove nos campos de cachoeira e marajó de dalsídio jurandir Ponta de Pedras cidade natal do autor paraense é terra de belezas naturais e paradisíacas as margens do rio Pará na ilha do marajó o município tem cerca de 30 mil habitantes e um povo alegre e festivo A vila que antes era chamada de Mangabeiras recebeu o nome Ponta de Pedras devido às inúmeras pedras existentes no local O rio Pará que banha a cidade é também o principal meio de chegar até Ponta de Pedras Pequenas e grandes embarcações transportam a população diariamente para a cidade inclusive quem precisa do acesso à educação Ponta de Pedras é sede da Diocese de Ponta de Pedras com sépiscopal na Catedral de Nossa Senhora da Conceição A Diocese reúne seis paróquias e várias comunidades integrando cidades vizinhas como Cachoeira do Arari Moaná Curralinho e São Sebastião da Boa Vista São mais de 240 comunidades mas graças a Deus tenho conseguido encontrar o povo de Deus da Diocese em momentos das festividades e também tenho visitado já várias comunidades mas ainda não terminei mas espero ter essa graça de poder chegar junto de todos e de dar um abraço de estar com eles de celebrar e como tenho vindo a fazer naquelas que eu já visitei E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e reportagens é só enviar para o nosso WhatsApp o número é 988023444 se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá e nos encontraremos Obrigado.